Sempre, né? Sempre nós caminhamos nesse time, o Zé Ronaldo e a gente caminhamos aí quase todas as regiões da Bahia, ouvindo todas as pessoas para construir um plano de governo robusto para melhorar a Bahia. Tem um grupo aí que vem governando o Estado há um bom tempo, onde a educação tem o pior IDEB, e eles entendem que está bom, a segurança, o Estado mais violento, eles entendem que está bom, uma regulação que não funciona. O ex-prefeito de Salvador, que é o nosso candidato a governador, fez diferente, foi ouvir todas as regiões, todos os segmentos, e ele tem agora apresentado o seu plano de governo, que vai transformar a Bahia em todas as áreas, no agronegócio, na infraestrutura, e principalmente nessas áreas que precisa do braço forte do governo. Estou aqui feliz, com o nome de ato do ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, está aqui o presidente da UPB, o ex-prefeito Tavares, deputado estadual, deputada Mirela, que vai também participar desse grande ato, que vai ser uma festa e vai oxigenar a campanha do nosso candidato a Semineto.